Vocês estão vendo? Ela não para de mirabolar. Olha lá, já está com uma garrafa ali, diz que vai fazer mais umas decoração. Isso aqui também é a ideia dela. Fica até o final desse vídeo, sejam muito bem-vindos, já deixe seu like. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sempre que eu postar vídeo novo, você será notificado. Vamos lá? Bom, primeiro passo, vou desmontar esse estrado. Esse aqui é o seguinte, meus amigos. Está passando na rua, viu ali que alguém achou que é um lixo, colocou na rua. Só que para nós, artesão, não é lixo. Fica até o final e verá o que nós vamos fazer com esse estrado. É estrado, né? Estrado. Estrado. É isso aí. É de um berço. Eu cheguei lá, desmontei e trouxe para casa. Então fica até o final para ver. Olha aí, desmontamos, tiramos os preguinhos, grampo. E vamos começar a usar essas madeiras. Pronto. Nós fizemos esse quadrado, este cubo. Agora nós vamos usar esse fundo de guarda-roupa, que também seria lixo. Perdendo foco aí. Também seria lixo. Nós vamos recortar e vamos revestir lá. Agora que nós revestimos ele no MDF, agora nós vamos começar a tecer na fibra sintética. Aqui com o auxílio de um grampeador, grampeador de pressão, tá pessoal? A gente vai prender fita por fita, passar por cima e do outro lado fazer a mesma coisa. Vocês podem perceber que o fundo ficou aberto e a gente vai prendendo dos dois lados. Agora eu vou mostrar para vocês o fundo. A gente prende na madeira por dentro, com o grampeador. Dos dois lados iguais. Olha aí. Com o distanciamento, tá? Sempre com o distanciamento. E assim você segue até chegar na outra ponta. Olha por baixo, sempre com o distanciamento. Todos presos na madeira, com o grampeador de alta pressão. Aqui na parte de cima, nós vamos tecer um sim, outro não. Com um detalhe. Nós vamos pegar o primeiro. Esse primeiro a gente vai até embaixo e vai acontecer igual a gente fez na outra ponta. Igual a gente fez na transversal, né? Que a gente fez ao contrário. Que nós prendemos com o grampeador. Então nós vamos fazer com o primeiro. Então, a gente pega dois menor. Aí nesses dois menores a gente não vai até embaixo. A gente grampeia em cima, na lateral. E o quarto, a gente vai até embaixo. Então cada dois em cima, um embaixo. Dois em cima, um embaixo. Até o final. Sempre pra poder manter o distanciamento e ficar um tecimento uniforme. E nada melhor do que fazer um artesanato com a ajuda da esposa. E olha que ela tem mais agilidade do que eu. Ela não tem. Primeira vez que ela pega o negócio pra fazer e ela faz com muito mais agilidade. Meu, você é top, amor. Você é top. E assim seguimos. Um até embaixo. Pode ver, ó. que a gente faz dois. Dois a gente prende aqui em cima e um a gente deixa ele descer. E já vocês vão entender o porquê, tá? A gente vai fazer igual a gente fez do outro lado. Dois em cima onde a gente prende aqui em cima mesmo e um que desce. E assim seguimos até o final. Pessoal, vou dar um corte aqui pro vídeo não ficar muito longo. Já eu volto com vocês com esse trabalho já adiantado. ó, como vocês viram, a gente fez as plantadas, tá? Respeitando o distanciamento. Elas ainda estão soltas, tá? Então, isso aqui dá pra alinhar. Ó, se você quiser alinhar. Mas, enfim, a peça tá linda. E, aqui, aqui é o seguinte. como que é feito? Você vem aqui, ó, essa foi a primeira. A primeira, ela vai até lá embaixo. Já vou te mostrar como a gente grampinha lá embaixo. Ah, é grampo, ó, grampo de alta pressão. Aí você faz duas curtas e uma lá embaixo. Duas curtas e uma grande. Aí é o seguinte. ó, como que ela fica aqui embaixo. As duas grandes que vem daqui, ó, ela prende aqui e prende do outro lado. Essas foram as primeiras que vocês acompanharam, né? Vocês acompanharam aqui, ó, as primeiras. E essas foram a segunda onde a gente veio fazendo com duas curtas e uma grande. Só que é assim, ó, tanto a grande quanto a curta você vem trançando, você vem tecendo. Agora nós só vamos tecer a lateral, ó. Vou dar um corte aqui. Já eu volto a gente tecendo a lateral. Olha aí, ó, já começamos a tecer a lateral. Ó, tudo com as fitas soltas. Não tá no rolo, tá? Nós medimos aqui todo ao redor. Como que é o nome que se move aqui, meu bem? Mesinha de centro. Mesinha de centro. Medimos aqui toda ao redor de uma dezena de centro. Então ela vai dar conta de fazer isso aqui na volta toda. Chegando aqui do outro lado nós vamos soldar. E fica até o final pra aprender a soldar também isso aí, viu? Agora nós vamos dar continuidade aqui, Segura aqui, Maria. Quer a câmera? É. seguinte, ó, na hora de a gente soldar aqui, que encontrou todas as fitas, a gente só teve um probleminha aqui, mas isso já tava escrito. Eu tive que fazer a plantada ímpar, porque como a gente fez de dois em dois, né, par não dá certo. Chegando aqui ele não se encontra. Então só dei, coloquei aqui mais uma plantada, soldei aqui, ó, e fui lá embaixo e grampeei ela. aqui a gente vai dar um pingo de solda, se tomar cuidado pra não se queimar. Pessoal, solda sempre escondido, tá? Senão não fica legal, não. respeita o tempo da fita, você conta até cinco, aí ela vai colar. Depois que ela secar bem, depois que ela esfriar bem, não vai ter erro. Aqui o seguinte, essa plantada ela vai ficar aqui, né? Então a gente tem que soldar debaixo dela. A mão entrou na frente. E a gente dá um corte debaixo dela. Olha lá. Ninguém fala que tem uma solda aqui. Vamos fazer mais pra pegar direitinho. Agora o nosso encontro aqui da fita vai dar certo. Ó. Agora não tem erro, porque a gente fez mais uma plantada. Ah, e apertar bastante aqui, ó. Puxar bastante. Ó, seguinte. Vamos soldar aqui, né? Segura. Vamos queimar o dedo um pouco? Um, dois, três, quatro, cinco. No cinco, arde. Aí você pode soltar. ele tá achando engraçado. Você pode soltar que não tem problema. Ó, passou. Passou. Deixa ele sempre aqui por baixo. como ele vai, acabou aqui, ó. Você pode cortar aqui, ó. Traz ele um pouquinho pra trás, passa o corte aqui, ó. Com a solda mesmo. Ou na faca. Esse soldador aqui é de 30 watts, ele não é muito forte. Minha esposa tem que me dar de presente um de 60 watts. Né, amorzinho? Bate dois mil que eu te dou. Dois mil inscritos? Vocês estão vendo, hein? Compartilha esse vídeo. Você viu que se bater dois mil inscritos eu vou ganhar um de 30 watts. Ó, como eu cortei antes, ele já meio que quis grudar, né? O certo é soldar antes. Mas enfim, ó. Top das galatas. Vamos lá. Vamos de novo. Soldar mais umas duas vezes aqui. Eu vou dar um corte pra não ficar muito longo esse vídeo. E vocês já entenderam. Plantada extra pra bater. Chegou aqui, ó. Um pingo de solda aqui e outro lá dentro. Ó. Trouxe aqui. Puxa pra trás que é onde vai ficar escondido. Pingo de solda aqui. E outro lá dentro. Sempre procura soldar aqui, ó. Aqui dentro. E cortar nas costas dele aqui, ó. Daí na hora que você... Olha, ó. Ficou escondido. Gostou, amor? Muito bom. Muito bom, né? Então a gente vai fazer em todos. Já volto mostrar pra vocês o resultado final. Olha, pessoal. Assim que ficou o resultado da nossa mesinha de centro. olha que top. Perguntar aqui com a minha esposa. Qual foi o custo, amor? 35 reais do jogo que eu fiz. Vai contar essa história? Ai, Deus. Vai contar essa história? Não, pessoal. A gente só não vai aparecer aqui porque são duas horas da manhã e a gente terminou ele agora. mas a Thalita ela foi num num consultório aí e ela viu e falou amor, faz igual. Olha aí, ó. Agora aquele vazinho ali, ó. Tem no canal também, ó. Vocês já viram o vídeo aí no canal fazendo esse vazinho aqui, ó. Olha que lindo que tá o cacto. E é isso aí, né, amor? Foi top. Top demais, né? Show de bola. Essa parede também logo a gente vai dar uma diferenciada nela. Bom, espero que vocês tenham gostado do resultado. Se você gostou compartilha. Já deixa o seu like. E se você é novo por aqui se inscreva no canal. Sempre que a gente postar vídeos novos vocês serão notificados. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus abençoe grandemente. Beijão no coração. Até a próxima. Fui!